Criador, abençoe você e sua casa. Aqui Rogério Canova e eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Olá, criador, vos abençoe. Sejam bem-vindos ao canal Sobrevivência. Aqui nós temos um compromisso com os fatos. E se você não é inscrito, se inscreva. Se você gostou do canal, compartilhe. Deixe o seu comentário nos vídeos, é de grande importância para nós. Aqui está o grupo do Telegram e do WhatsApp para você ficar mais próximo de nós. Vídeo especial hoje. Calendário hebreu, como você nunca viu. Exatamente como foi escrito em Enoque e Jubileus. Nós temos feito uma pesquisa nos pergaminhos encontrados no Mar Morto. Inclusive, aqueles que têm nos acompanhado têm percebido isso. E nós queremos trazer clareza ao calendário para você hoje. Não saia daí. O vídeo está imperdível. Nós vamos mostrar para vocês hoje o Equador Celeste. E para iniciar, nós vamos ler em Enoque 72, no verso 48. Mariane vai fazer a leitura para nós. Então, o Sol sai do segundo portão e se põe a oeste. Mas retorna pelo leste e nasce no leste no terceiro portão, 31 dias, se pondo no oeste do céu. Naquele período, a noite se torna encurtada e ela é nove partes. E a noite é igual ao dia, ambos nove partes. O ano é precisamente 364 dias. Então, a noite e o dia são iguais. Mas onde isso, Rogério? É igual aqui no Brasil? É igual lá em Jerusalém? Onde é igual isso? O texto já diz. Olha onde estava o nosso tropeço. Tropeçamos, pesquisamos, vasculhamos e encontramos a diferença que faz toda a diferença. Equador celeste, essa orientação dada aqui no oeste do céu, não é no oeste do Brasil, não é no oeste de Jerusalém, não é no oeste da minha visão. É lógico que seria no Equador celeste, na visão do céu. Então, quando o sol se alinha aqui nesse esboço feito pela Mariane, ele se alinha segundo o livro de Enoque, do terceiro para o quarto portão, ele vai estar no centro do Equador celeste. Eu vou usar o termo Equador para nós não perdermos o foco aqui, a linha de raciocínio. Essa palavra não está na Bíblia, essa palavra não está no livro de Jubileus e nem no livro de Enoque. É só para facilitar a compreensão, porque o termo utilizado é o que nós estamos acostumados a ver em geografia, tá certo? Então, esse esboço que a Mariane fez aqui, dos meses e dos portões, nós retiramos ele dessa imagem aqui do estelário. Essa imagem aqui do estelário foi feita a partir de uma observação do estelário em Macapá, que segundo o que nós temos observado, está no centro dos hemisférios, coincidindo com o Equador celeste. E aparentemente, até então, nós percebemos isso. E exatamente o centro, o sol está aqui no leste, ficou apagado aqui atrás da linha que fora feita, porém o sol está aqui no centro. E ele começa, quando ele vai passar para o outro lado, ele já inicia no primeiro mês. Em que portão está o primeiro mês, Mariane? No quarto portão. Então, ele caminha ao fazer todo o trajeto para o segundo mês, que está no... Quinto portão. Sexto portão, nós temos qual mês, Mariane? Terceiro e quarto portão. E quarto portão. Faltou aqui o quarto, um caracterzinho para identificar o quarto mês. Então, os meses equivalentes a cada portão estão identificados aqui. Aqui nós temos um extremo da chegada do sol à esquerda, do Equador celeste. E aqui nós temos um extremo à direita do Equador celeste. Mariane, quando o sol voltar no quarto, quinto e sexto mês, ele vai passar para o sétimo mês em qual portão? Terceiro portão. Oitavo mês? Segundo portão. Nono mês? Primeiro portão. Exato. Dali, ele vai voltar para o décimo mês, que ainda está no primeiro portão. Décimo primeiro mês, que ainda está no segundo. Segundo portão. E quando ele termina o ano, como está descrito lá onde nós lemos, que os dias se tornam no finalzinho do mês iguais, nós vamos ter o equinócio celestial, sem localização terreno aparente mencionada lá. Só diz celestial. Nós separamos um esboço aqui através do estelário, olhando a partir de Jerusalém, aqui embaixo, Jerusalém dos dois lados, para nós identificarmos os extremos no solstício de verão em Jerusalém. Aqui, Mariane, que data que nós temos aqui em cima? 13 do 6 de junho, calendário gregoriano. Para facilitar a compreensão. Então, você vai notar aqui o posicionamento do sol. Segundo o estelário, ele chegará um pouquinho mais até no máximo dia o que, Mariane? Dia 20 do mês 6, junho. Exato. Então, no dia 20 do mês 6, de acordo com a sombra da árvore aqui, que está lá no fundo do esboço, você vai perceber que ele andou um pouquinho mais. Olha só o sol aqui ao seu extremo, aqui ele está menos. Então, esse seria... A diferença de uma semana aí. De uma semana, tá? Para o calendário gregoriano marcando 13 do 6 e depois uma semana marcando 20 do 6. Agora, no próximo esboço, ao chegar à direita, nós temos a data... Que data é aqui, Mariane? 12 do 12, 12 de dezembro. Isso. Quando ele vai ao extremo, à direita, lá olhando de Jerusalém, mais uma arvorezinha aqui para identificar. Quando nós chegamos no dia... 19 do 12, 19 de dezembro. Uma semana depois, você vai perceber que o sol deslocou um pouquinho mais. E nós verificamos que esse é o máximo em que ele chega. Então, uma semana depois, ele se desloca mais. Observando todos esses detalhes, nós chegamos à conclusão e percebemos que nós estávamos observando errado. Onde que nós percebemos isso? Não aqui. Nós vamos mostrar para vocês lá à frente. Esse aqui que nós estamos mostrando não é o equinócio, gente. Isso aqui é um soestício, né, Rogério? Isso. Agora, no momento, é o equinócio. Agora é o equinócio. Isso. Anteriormente, os dois anteriores eram soestícios. O limite à esquerda... Mas aí, no caso aqui, seria só o soestício de verão, né? Isso. E aqui, o soestício de inverno em Jerusalém. E agora, nós estamos no equinócio de primavera em Jerusalém. Observando de lá. Por que nós estamos mostrando Jerusalém para você? Porque você vai observar que tanto aqui no Brasil quanto em Jerusalém dá uma diferença do Equador Celeste. Já dá para perceber um pouco aqui. Olha só. Se nós fôssemos utilizar agora o equinócio de acordo com o Google, marcado aqui pela observação do estelário, para o dia 15 de março de 2023... 15 de março! Isso. Que seria agora. Depois de amanhã, nós iríamos observar o quê? Que o Sol ainda não teria se achegado lá em Jerusalém. Até a minha irmã chegou a comentar isso com a gente, né, Mariana? Sim, sim. Não teria se achegado ao centro do Equador Terrestre. Ele não teria se achegado. E agora, uma semana depois, no 22 de março... Isso. Ele estaria mais próximo aqui do centro. Então, nós percebemos essa diferença, embora ainda não esteja no centro. Nós percebemos essa diferença e, além disso, nós observamos alguns detalhes que nós vamos mostrar para você agora. Aqui, você vai perceber o quê? Que nós temos o equinócio de outono em Jerusalém, que ainda também... Que dia que está aqui, Mariane? Aqui, perdão. 12 de setembro. 12 do 9 de 2023 seria 12 de setembro. Exato. E aqui seria o Sol menos ao centro, né, nessa data. Agora, uma semana depois, uma semana depois, no dia 19 do 9 de setembro, o Sol estaria praticamente centralizado aqui em cima do leste marcado, visto aqui, da Terra. Tá certo? Visto aqui, aliás, visto de Jerusalém. Tá bom? Então, esse seria o equinócio de outono. Quando nós observamos esses detalhes aqui, a partir do estelário, por quê? Nós fizemos o marco aqui em casa. Há quantos anos, Mariane? Nossa, vai fazer quatro já, né? Não, vai fazer três anos de observação. O marco vai estar fazendo dois anos. Isso, mas a gente já vinha marcando, né? Sim, a gente já vinha observando o deslocamento do Sol desde 2020. Esse ano, Mariane agregou as estrelas. Sim, as estrelas, muito importante a observação. Isso, você vai ver daqui um pouquinho. E nós percebemos que nós estávamos desajustados uma semana. Sim. Nós mencionamos em todos os vídeos que se por algum momento nós errássemos, nós estaríamos trazendo para o canal, estaríamos trazendo para o grupo. E por que nós não tínhamos percebido o erro ainda? Uma vez que você faz um marco, se o ano tem 364 dias, invariavelmente o Sol vai se alinhar ao marco após 364 dias. Porque Enoque deixa bem claro que o ano tem. Então, o que nós aprendemos já de primeira? De que o ano tem 364 dias. Bom, Rogério, mas lá em Enoque 2 o irmão fez a pergunta, nós vamos comentar daqui um pouquinho, senão deixa eu esquecer. Por que que Enoque 2 está mencionando que o trajeto solar leva 365 dias e um quarto? Eu vou explicar para você e foi em função disso que nós encontramos o erro. Sim. Tá bom? Então, vamos descer aqui para você compreender melhor. Então, de acordo com o Cruzeiro do Sul, nós também observamos por que nós estávamos errando na compreensão. porque o alinhamento do Cruzeiro do Sul não é de acordo com o horário meu aqui e nem praticamente com o horário Jerusalém. Porém, lá em Jerusalém, como nós estamos fazendo uso da observação lá, para deixar bem claro, para deixar clareza no assunto, como nós estávamos marcando, dia 14 de março agora de março, né Maria? 14 de março, na verdade, na parte noturna, porque o calendário gregoriano só muda depois de meia-noite. Então, no horário aí, que na verdade é 18 e 38, na primeira hora noturna, eles ainda, no caso, estariam na data 14 do 3. Para nós já seria 15, né? Se fôssemos olhar o calendário gregoriano, certo? Nós estamos usando o gregoriano aqui porque o estelário está baseado nele e para você compreender melhor também. Mas olha só, você vai perceber que a pontinha do Cruzeiro aqui está um pouco inclinada para baixo, muito pouco. Explica para eles, Rogério, porque como a foto ficou compactada, vai caber duas. Põe a seta no Cruzeiro ali, para eles enxergarem, isso, dá a impressão que o Cruzeiro está em pé, mas não está em pé não, está deitado, tá gente? A pontinha dele é aqui. É, é isso, a cabecinha, a cabecinha dele, mostra a cabecinha dele, Rogério. Porque nessa época ele tem que estar voltado para a esquerda. É isso, ele vai estar voltado aqui para o sudeste, tá? A cabeça dele voltada para o sudeste, deitado. Ele vai estar deitado com a cabeça voltada para o sudeste. Isso. Agora, desse lado aqui, quando nós avançamos uma semana na data, você percebe que ele está praticamente retinho. Agora, como que nós chegamos à compreensão do horário correto? É, mas tem o horário, né? É, aí é que vem. Nós baseávamos aqui na primeira hora, mas com um erro. Qual que era o erro que nós fazíamos a observação aqui? Se a escritura diz que as estrelas governam a noite, a partir do momento que nasce a primeira estrela, inicia a noite. Sim. O crepúsculo é a transição. E nós esquecíamos de aplicar isso como via de regra. E nós fomos observar esse detalhe agora com clareza quando nós fomos colocar os fatos à prova do que nós estávamos mostrando. E de fato nós erramos uma semana, correto? Não há, em lugar nenhum, dentro de nenhum livro, dizendo que o calendário precisa de um ajuste. Nós não encontramos ainda. São precisamente, o texto afirma, precisamente 364 dias. Nós não estamos fazendo um ajuste. Nós estamos fazendo uma correção. Porque nós erramos. Então aqui, se você for observar os equinócios, você vai notar que dentro do cronograma, desde 1950, os equinócios, invariavelmente, no calendário gregoriano, caem 20, 21, 20, 21, 20, 21 de março. Certo? Sim, 20, 21. 20, 21. E aqui, 97 até 2003, 20, 21 de março. Por que que eles têm essa base alinhada, praticamente, pelas nossas observações aqui? Por que que está alinhada? Simplesmente porque eles possuem aparelhos, né? Uma série de situações que nós não temos, uma série de recursos. Porém, o calendário deles é de 365 dias e um ano bissexto. Certo? Então, é muito próximo do calendário do Criador. Dá essa diferencinha de um ano para o outro, né? 21, 20, 21, 20. Mas, enfim, é só para nós termos uma ideia da marca do equinócio deles, tá certo? Agora, o que que eu separei aqui? Para trazer mais clareza ainda. Dentro do calendário que nós estávamos apresentando, é pautado no livro de Enoque e através das nossas observações, nós não tínhamos usado o estelário ainda para ver todos esses detalhes. Na verdade, nós nem tínhamos o estelário, nós estamos usando ele com pouquíssimo tempo. Porque não dá para ver isso a olho nu. Não, não dá. Tá? A menos que você tenha uma marcação que nós vamos apresentar em outro vídeo para vocês. Depois nós vamos falar sobre isso, como fazer essa marcação precisa, tá certo? Mas, enfim, o estelário ajuda muito. É um recurso que nós temos. E você vai observar aqui que no dia 14 do 3, o alinhamento do Sol, você vê que eu tirei a Terra aqui, ó. Pode observar que eu tirei. Por quê? Porque é celeste. E como nós não temos como vir lá em cima, como Enoque viu, nós vamos usar esse recurso do estelário. Que aparentemente está correto, tá certo? E que se tiver algum erro, nós vamos fazer o ajuste. Mas nós estamos sendo sinceros aqui. Dia 14 de março, você vai perceber que o Sol ainda não está alinhado aqui. Você percebe que é 5h43 e eu coloquei aqui 17h43 para nós vermos a diferença dele com a parte da tarde. Ou seja... 14 de março, no caso, vai cair numa terça-feira, tá gente? Que seria... Seria... Agora já, porque já passou o crepúsculo. Isso. Seria a terça-feira desta semana. Isso. E que nós acreditávamos até, né, há uns dias atrás, nós acreditávamos que seria o último dia do ano. Isso. Que de fato não é. Não é devido ao posicionamento do Sol. Aí a gente percebe que precisa de um ajustezinho. Correção. Uma correçãozinha. Não, né? Um ajuste do Sol. Ele vai ajustar. Exato. Ele que ajusta. Não somos nós. Exato. É ele que mostra o sinal. Então, apesar, né Rogério, que o tempo aqui está carregado de chuva e faz muitos e muitos dias que eu não consigo ver absolutamente nada, nós mergulhamos na ferramenta do estelário para procurar saber a respeito desses detalhes. Eu havia dito no grupo que eu ia querer ver o sinal solar, mas não está sendo possível ver o sinal solar a olho nu. Então, a ferramenta do estelário está me dando esse auxílio. Não, ele vai alinhar no nosso marco. Ele vai alinhar porque vai dar 364 dias que nós fizemos o marco. E é óbvio que ele vai alinhar. Só que ele não vai estar alinhado. O nosso marco não está alinhado ao Equador Celestial. O Equador Celestial. Agora nós temos a possibilidade de fazer o alinhamento. Mas eu separei esses dois boços aqui para você perceber que aqui passaram-se 12 horas. porém, ele não está praticamente na mesma linha. Aqui é o nascer do sol e aqui é o se pôr do sol. Certo? Então, ele não está na mesma linha. E estão marcando, vocês podem ver que está marcando 12 horas. Exato. E alguns segundos, alguma diferença de alguns segundinhos aí. Mas são 12 horas exatas. Mas a gente percebe que ele ainda falta se aproximar um pouco. Então, se eu fosse olhar, como eu estava olhando, né Rogério? Se eu fosse olhar a questão das 12 horas, ok. Dia 14 para o dia 15, final e início do ano. Em relação às horas, ok. Parecido. Muito, muito aproximado. Porém, o sol não estava exatamente no devido lugar onde precisa marcar o equinócio. E a gente só consegue ver isso com estelário. Isso. Não tem como ver assim a olho nu exatamente. É muito difícil. Por causa da distância. A não ser que a gente tenha um equipamento, né Rogério? Que é o que nós não temos ainda. Uma coisa assim mais avançada. Precisa. Precisa para poder ver. Então, ao observar aqui, você vai notar que nós estamos no dia 14 e dia 14. Isso. Nascer e pôr do sol. Tá certo? Você percebe então que as 12 horas não se completaram aqui. Eles não estão alinhados. O sol está mais baixo aqui e aqui ele já quase alinhou no mesmo horário. Lá no início do vídeo, nós lemos para você que quando ele fosse passar para o quarto portão, do terceiro para o quarto portão, as horas teriam que ser, a parte clara e a parte escura, a mesma quantidade. Só que não é para nós aqui. No momento de transição, elas seriam as mesmas partes. Só não é para nós aqui e não é para Jerusalém. Aí é que está. Agora, quando eu adianto uma semana, que é a correção que nós vamos fazer no calendário, a correção de uma semana, olha só como que o equinócio celeste, que eu não tenho linha aqui nenhuma. Nenhuma. Eu estou usando basicamente o estelário no equinócio celeste. E eu vou te mostrar porque está no equinócio celeste depois. Como que nós chegamos a essa conclusão. Aqui você vai perceber que no dia 21 do 3, ou seja, na terça-feira que vem, ao nascer do sol, sem ser amanhã, que vai nascer. Na outra terça-feira, o que nós teremos às 5h43 da manhã? 148. O 48. O sol alinhado, está alinhado aqui. Ao leste. Ao leste. Centro do leste. E 12 horas exatamente depois, no mesmo dia, ele também vai estar alinhado ao oeste. Mais ajustado do que na data de uma semana atrás. Da semana anterior. Isso. Certo? Então, essa correção se fará necessária no calendário que nós temos apresentado. Nós estamos mostrando os fatos aqui para vocês. E agora, a prova da verdade. Ou melhor, a prova do fato. A prova do fato. Por que que nós chegamos à conclusão? Nós vamos falar sobre as estrelas a respeito da voz que a Mariana ouviu ali no sonho. Uma outra hora, não é o momento agora. Mas olha o que nós temos aqui alinhado ao sol. Agora eu vou dizer. Durante essa semana passada, agora, durante todos esses dias de pesquisa, eu descobri que até então eu não sabia. Para mim, era um mistério. Possivelmente, alguém que possa estar vendo esse vídeo pode falar assim, ah, mas isso aí todo mundo já sabia. Não, eu não sabia. Então, as coisas, elas vêm aos poucos, né? E eu comecei a pesquisar sobre as estrelas este ano. Eu descobri que Órion é uma constelação que não sai do Equador Celeste. Fá. Seja noite, seja dia, ele está ali alinhado ao Equinócio. Aliás, ao Equador Celestial. E, diante dessa foto aí, a gente percebe, né, Rogério? No dia 21 de março, às 6 horas e 27 da manhã, a gente vê aí o nascer do sol. É, nem Macapá, né, Rogério? Isso, nós colocamos lá. E nós vemos aí a seta amarela aí no meio da tela indicando o nascer do sol em cima e Órion embaixo. Alinhadinho. Alinhado, ou seja, se Órion permanece ao centro do Equador Celestial sempre que ele não sai, então, no momento que acontecer realmente o Equinócio, o sol estará alinhado também a Órion. É uma linha imaginária que liga a Órion e liga o sol nesse Equador Celestial. Não importa se está no leste, se está no oeste, se está de noite, se está de dia, tem que estar em perfeita, como é que fala, Rogério? Em perfeita harmonia, né? Todos os luseiros, pelo menos os luseiros característicos dessa marcação do Equinócio. E se vocês estiverem errados, né? A paira pergunta, né? Nós acompanhamos vocês há algum tempo? Vocês achavam que estavam certos, Rogério e Mariane? E se vocês erraram novamente? Olha, irmãos, amigos que estão nos acompanhando aqui, nós sempre fomos, de fato, sinceros aqui no canal. O canal surgiu com o objetivo de deixar material para os nossos filhos. Fizemos grandes amizades, inclusive tem uma irmã lá em Macapá, né? Sim, tem uma irmã lá em Macapá. Que tem nos acompanhado, tem conversado com a gente. A irmã vai nos ajudar bastante esse ano, viu, irmã? Então, enfim. E se vocês erraram de novo? Olha, eu acredito que, diante dos fatos que nós estamos observando aqui, agora, com os recursos que nós estamos colocando e dentro do contexto, eu duvido que tenha alguém que consiga mostrar isso para alguém, tá? Por quê? Mariana é dedicada, nós estudamos todos os calendários já, já observamos há muito tempo os calendários, já observamos N detalhes dos calendários, tá certo? E no momento em que nós encontramos, eu havia dito para vocês, alguns dias atrás, que nós estávamos procurando uma estrela ou estrelas que marcassem, eu não sei, eu acho que eu não sei... Que fosse em destaque no período noturno. Isso. Que marcasse alguma coisa para nos dar uma direção. Isso. Talvez nós não tenhamos encontrado a estrela ainda, mas nós encontramos a constelação, o centurião, que mostra o Equador Celeste. E quando nós colocamos o Equador Celeste alinhado ao Equador apresentado pelo estelário, pelo menos o programa está dando alinhamento aqui, nós percebemos que está alinhadinho. E quando nós vimos que a data era essa, ora, se a data é essa, se nós vimos lá atrás, aqui, eu volto aqui no cruzeiro, que o cruzeiro vai estar na primeira hora, quando nasce a estrela... Isso, às 18h15, 35 segundos, primeira hora noturna, ou seja, mais aproximado do momento do crepúsculo da tarde para frente. É. Se nós vimos esse detalhe, se nós analisamos também aqui os portões, se está batendo, dessa vez, os portões, se está batendo a constelação, o cruzeiro, se está batendo também o alinhamento de Órion, nós acreditamos, nós estamos apresentando com a mesma sinceridade de sempre, com a mesma intenção de sempre, porque agora já não se tornou mais pessoal da minha casa. Não é só para os meus filhos, nós fizemos amigos, nós temos gente orando por nós, nós estamos orando por vocês aqui, e o nosso propósito aqui, do Grupo Sobrevivência, ainda continua a ser com os fatos. Está certo? Eu espero que você tenha compreendido essa parte. Você vai falar dos 365 dias e um quarto? Vou, vou falar dos 365 dias e um quarto. O que que acontece? Por que nós achávamos na leitura nossa, afoitos com a leitura, com a pesquisa, que o ano teria que ser de 365 dias? Não. Eu vou voltar a imagem aqui para você entender melhor, para você conseguir compreender, eu vou voltar aqui no sol. Imagine você, deixa eu pegar uma imagem melhor aqui, tem imagens do sol aqui, essa aqui. Imagine você, que agora, o sol está saindo de um portão, que eu não sei onde fica, provavelmente alinhadinho aqui, com essa linha, ainda nós não conseguimos identificar o local exato, porque está no céu, e não na linha do horizonte. Então, você imagina que o sol, ele vai sair agora, para marcar o primeiro dia do ano. Quando ele completar os 364 dias, olha só, quando ele completar os 364 dias, ele vai ter que sair novamente do portão. Então, observe você, que ele passa pelo portão do oeste. Então, quando ele chega no início do portão dele, novamente, para sair novamente no mesmo portão, ele vai iniciar um dia novo, de ciclo solar. Certo? E é a marcação que nós utilizamos aqui. Só que quando ele chegar aqui, no final do dia, ainda ele não vai ter completado, ele vai ter completado o dia para nós aqui, mas ele não vai ter completado o ciclo dele, para entrar no portão novamente. Ele continua. Então, dentro do mesmo ano, nós vamos apresentar isso para vocês em detalhes, depois eu vou dar um paliativo aqui, para você compreender, para o irmão que fez a pergunta para nós também. Que irmão? Que irmão que foi, Maria? É o irmão Claudenir. Claudenir, irmão. Obrigado. Todos os irmãos, louvado seja o Criador, por vocês estarem nos acompanhando. Então, quando ele terminar, grave, ele fechou os 364 dias. Como que eu sei? Ele saiu do portão oeste, e ele retornou para o portão, ele vai sair novamente no leste. Certo? Só que para isso acontecer, dentro do mesmo dia, ele vai ter que completar o ciclo dele. Então, para nós, o ano findou com 364 dias. Só que o Sol, para completar o ciclo dele, ele tem que fazer 365 dias de ciclo, e um quarto. Porque um quarto, é aproximadamente o que nós vemos aqui. Nós vamos explicar isso em detalhes, nos portões, num vídeo próximo agora, acredito que no lançamento do calendário, que nós vamos lançar agora, esse fim de semana, para a semana que vem, os irmãos já se prepararem, para fazer o marco aí de vocês, aqueles que quiserem, fazer o marco. E nós vamos explicar esse detalhe dos 365. Mas não são 365 dias. O texto deixa bem claro, na hora em que você for ler lá, que é 365 dias do ciclo solar. E não 365 dias de calendário. Tá bom? Mas indo lá para o finalzinho agora, nós queremos terminar com a seguinte leitura. Olha só o que nós encontramos dentro do livro de Jubileus, capítulo 6. Pode ler o 23, Mariane. Os dias da comemoração e os dias oportunos são no início do primeiro, do quarto, do sétimo e do décimo mês. As quatro repartições do ano são escritos e estabelecidos para testemunho eterno? São as estações. Cabeça das estações. As estações, nós vamos falar detalhes no calendário, para vocês. Nós estamos observando aqui que algumas flores já nasceram. Observando os detalhes da estação, percebemos que devido ao clima de cada região, a estação pode chegar com aparência mais cedo. Vamos falar nesse detalhe no vídeo também posterior. Mas olha só o que está no verso 29. E assim eles estão estabelecidos e assim se elevam sobre as tábuas do céu. Exato. Treze semanas, uma das quais, de uma outra estação, é a comemoração. Da primeira, segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta. E formam todos os dias estabelecidos, cinquenta e duas semanas, e todas as semanas formam o ano completo. Assim foi estabelecido e esculpido sobre as tábuas do céu, e não a passagem do terceiro e primeiro ano. Exato. O que tem no próximo, Mariane? Capítulo 6, verso 35. De fato eu sei e anuncio-te, desde hoje, e não de minha mente, porque assim foi escrito no livro, que está diante de mim, e assim a divisão do tempo foi estabelecida nas tábuas dos céus. Que eles esqueceram as festas do meu pacto, e que nas várias festas dos pagãos, andarão a seguir o seu erro e a sua ignorância. E haverá aqueles que observarão pela diminuição da lua, que ela alterará os tempos e antecipará o ano em ano dez dias. Irmã, as irmãs, algumas irmãs estão inquietas. Irmã, toda vez que você vê um calendário baseado na lua, aqui está o texto. Nós estamos utilizando nas nossas observações Enoque e Jubileus. A profecia está aqui. Que alguns estariam utilizando a lua, só que haveria um erro de dez dias no ano. De ano em ano. Por isso vai acontecer-lhes que alterarão os tempos e considerarão desprezível o dia do testemunho e impuro o dia de festa e tudo confundirão. Os dias santos com os impuros, os impuros com os santos, visto que eles erraram os meses, as semanas, as festas e os jubileus. Rogério, e nós comemoramos o ano passado, as festividades e agora. Irmãos, é... O Criador não leva... Não, não, não. Essa não é a palavra. A palavra é... Nós usávamos Jesus, éramos atendidos. Nós usávamos Iaruxua, éramos atendidos. Percebemos que Jesus não é o nome, retiramos. Percebemos que Iaruxua não era o nome, retiramos. Agora, o que nós percebemos? O fato que liga as festividades, certo? Dentro do Equador Celeste. Estamos fazendo o ajuste e com certeza seremos ouvidos também. Por isso eu ordeno-te e digo-te para dizeres a eles, porque depois da tua morte os teus filhos alterarão o cômputo do tempo que façam o ano de 364 dias somente. E por isso, eles errarão o princípio do mês, o sábado, o tempo, as festas e comerão todo o sangue com todo o ser de carne. Então, irmãos, fica aqui uma advertência muito grande. A Mari ficou angustiada. Talvez eu menos, porque o homem fica menos angustiado no sentido. Mas nós oramos muito. Espero que vocês também estejam em oração. Se tiver dificuldade de compreensão, estaremos à disposição no PV. eu quero que você também continue orando por nós. Inclusive, para que examinem também. Porque nós percebemos que alguns irmãos, ao examinarem o contexto, viu, irmãos? O contexto. Às vezes, às vezes a gente quer aprender a partir só de vídeos. Só dos nossos também. A gente sempre tem incentivado vocês aqui a terem experiência pessoal. Por quê? Porque em algum momento, alguém vê alguma coisa que o outro não está vendo. Certo? Ah, mas a gente não pode encontrar isso no vídeo de outras pessoas? Pode. Desde que as pessoas estejam apresentando a leitura como está. Porque algumas pessoas alteram. E tem pessoa que nem mostra a escritura. Tem uma galera que mostra. E aí, é isso aqui, é aquilo, é aquilo outro. Você vai ver o princípio lá do contexto vinho dos gregos. Toda a mitologia grega lá entranhada no cômpito, na marcação. Não. Se nós estamos seguindo uma linha de raciocínio, é ela que nós vamos usar. Se alguém apresentar, por exemplo, um calendário lunar, não está no contexto de Qumran. em lugar nenhum. Lugar nenhum. Não está no livro de Enoque, não está em Jubileu. E não está na escritura. Ah, mas lá na escritura a gente encontra. Já mostramos. É uma pena que o livro de Jubileus e o livro de Enoque não tem como, por exemplo, nós falarmos, ó, aqui ó o erro de tradução. Por quê? Porque nós só encontramos direto aqui por português por enquanto. Mas essa tradução aqui feita, inclusive mencionada há algum tempo atrás, nós mencionamos, é uma tradução boa. A Etíope, ela usa a lua para todo lado. Tá certo? Tem lua nova lá. É, na maioria dos casos. E aí faz aquela confusão. Porque dá para você perceber que o texto está falando sobre a cabeça do mês. E não tem lua nova lá não. Não é vinculada a lua nova. Cabeça de mês com lua nova. E não tem como, tá? A semana é fixa, o calendário tem que ser fixo. Tá certo? Qualquer dúvida, nós estaremos à disposição. Chegamos aqui ao final do PDF. Nós vamos estar disponibilizando para você no grupo. Vamos fazer o lançamento agora, esse fim de semana agora, do calendário do criador corrigido. Tá certo? Com as datas, tudo certinho. Nós vamos colocar os portais, as entradas e as saídas dos meses, as estações, tudo direitinho, para facilitar a compreensão. E por favor, irmãos, pesquisem também história, arqueologia e o contexto. Tá certo? Encontrou alguma coisa sobre lua? Ou você abandona Enoque e Jubileus, ou você abandona a lua. Entende? A lua serve para outras situações. Nós estamos montando aqui um contexto para falar em detalhes sobre ela, mas não serve para marcar os meses e as semanas do ano. Tá certo? E nem virada de estação. Muito bem. E nem início de ano. Qualquer dúvida estaremos à disposição. Criador, abençoe você e sua casa. Criador, abençoe a todos. Tchau.